Fala apaixonados pelo futebol, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo a mais este vídeo Agora das tretas do final de semana, só não tem a do Fluminense que vai ser em outro vídeo Do Cuiabá que goleou o Fortaleza por 5x0 Também jogo do Crissima que teve o goleiro Gustavo expulso de um jogo contra o Bahia Onde o Crissima estava ganhando de 2x0 Jogo do Atlético Paranaense e o Flamengo também teve muitas confusões em campo Vamos para o vídeo, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo Lanços polêmicos que tivemos nessa rodada Uma rodada até boa para arbitragem, dá para a gente falar assim, boa tarde Poucos erros ou menos do que a média Boa tarde Camila, Lédio, Coutinho, Eric, pessoal que está em casa Uma rodada boa sim, com poucos erros Com bastante atuação do VAR, como tem sido uma rotina aqui no futebol brasileiro Mas também na Eurocopa O número de mudanças de decisão na Eurocopa está até acima um pouquinho do que é normal Mas a diferença está, a intervenção tem sido em erros claros E a rapidez da tomada de decisão chama muita atenção E outra questão para a gente debater aqui, a gente tem algumas imagens, alguns acontecimentos aqui da nossa rodada É a diferença no comportamento A Eurocopa está adotando esse sistema de só o capitão se dirigir ao árbitro para conversar O árbitro está explicando a tomada de decisão, por que mudou de decisão Por qual motivo o VAR está checando as imagens Os jogadores estão respeitando Então, o Eric falou isso no jogo Eu anotei, viu Eric, gostei muito do seu comentário no jogo da Inglaterra O jogo da Alemanha, da abertura Na estreia, a revisão daquele pênalti em cima do Gouldogan Uma revisão rápida, de 10 segundos O árbitro que chegou, o Clemente Turpan, francês, chegou ao monitor em 10 segundos Ele tomou a decisão e o comportamento dos jogadores Sem rodinha, sem reclamação Então, isso chama bastante atenção E se aqui a gente está debatendo muito a questão de acréscimo Se é muito ou se é pouco Mas os motivos que levam a um acréscimo muito grande aqui É exatamente a demora da revisão do VAR E o mau comportamento dos jogadores em campo E também dos integrantes das comissões técnicas Eu quero trazer os primeiros lances, então, de Flamengo e Atlético Paranaense Prometemos aqui Mas antes até de entrar nos vídeos que nós temos de outros lanços da partida Tua opinião sobre a questão do acréscimo Que virou polêmica em relação ao acréscimo dado inicialmente pelo Daronco E ele ter, a princípio, acrescentado mais um minuto Que foi quando saiu o gol de empate do Flamengo A sinalização foi correta? É natural que isso aconteça? Estenda um pouco mais? Era um escanteio? Como é a tua leitura daquele lance? Não, absolutamente nada O tempo de acréscimo que o árbitro indica no final de cada período Do primeiro e do segundo tempo é o tempo mínimo a ser jogado E a diferença aqui no Brasil e nas competições também da Libertadores É que o quarto árbitro informa quando o árbitro vai dar o acréscimo do acréscimo E nas competições internacionais a indicação é feita apenas no minuto final E aí depois fica por conta da gestão do árbitro Mas durante os sete minutos teve sim motivos de paralisação do jogo Teve inclusive um cartão aplicado ao Zappelli Quando ele chuta a bola para fora E depois ele impede, a transmissão até perdeu esse momento Mas ele impediu a cobrança de tiro de meta do Flamengo Até teve uma reação violenta ali do Fabrício Bruno A gente tem a imagem só do Fabrício Bruno e do Zappelli Isso, porque cortou ali para mostrar a defesa do Léo Link do lance anterior Mas os dois foram advertidos, então teve essa questão também do reinício do jogo Então aquele minuto a mais que o Daronco deu absolutamente dentro da regra E o escanteio saiu antes do tempo que ele tinha indicado Faltavam dois segundos ali Mostramos aqui 52 e 58 É isso, mostramos ontem também no troca com sinal sujo ali com o tempo do jogo Então a permissão do escanteio absolutamente normal Dentro do procedimento da partida, sem problemas Então correto aí o Daronco, Atlético Paranaense Nem tem motivo para reclamar E nem do ponto que o Cuca reclamou com tanto de agressão verbal ali De xingamento que teve o Anderson Daronco depois desse lance Aí a gente já pode falar de outro lance dessa partida Porque no início do jogo tem um gol marcado pelo Gabriel, pelo Gabigol E a anulação desse gol por conta de uma posição de impedimento E aí a gente pode, a gente tem o VAR já foi divulgado, o vídeo foi divulgado pela CBF Da atuação do VAR de como foi ali a decisão do VAR para dar o impedimento Vamos mostrar então como é que ficou Como é que foi feita essa decisão de impedimento Ataque! 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 Ataque tocou! Tem um ataque aqui, peraí! Peraí! Ele não decidiu ainda, tá? Ele não decidiu Ataque! Fez ponta em contato enquanto eles decidem, tá? Ataque! Me estuda! Levem um ataque aqui pra aqui! Ah, então marco impedimento, então! Marco impedimento, então! Marco impedimento, então! Aguarda, tá? Agora aguarda o reinício, tá? Daniel! A decisão do campo é em pedimento, ok? Ok, Daronco, ok, copiado, tá? Aguardo o reinício Ataque eu vamos precisar fazer ponto de contato Esse é o momento, esse é o momento agora, peraí, olha só, tem uma primeira situação de impedimento, que pra mim ele tá legal, quando cruza, tem aquele toque que eu vejo o Gabigol entre o goleiro e o saqueiro, tá aí, o defensor é esse jogador aqui, ó, número 44, perfeito, estamos checando esse lance, tá, o defensor é o número 44, o penúltimo defensor, Fabinho, vem comigo, graça, tá tudo ok, tá tudo ok, a referência é a cabeça dele, tá, Gabriel, a referência é a cabeça do defensor, ok, eu quero que você triangula pra mim, pra encontrar a base, certo, pra encontrar o ponto de queda dessa cabeça dele, perfeito, tá parado, tudo ok, daí pode focar, tudo ok, perfeito, agora nós vamos lá no jogador que faz o gol, que é o número 99, nós estamos na TV, Mica, ok, confirmado a decisão de campo, jogador que faz o gol está em posição de impedimento, não, não, ok, impedimento, o goleiro tá fora, impedimento, a alma, tá tudo bem, tudo ok, excelente, pode marcar, o goleiro tá fora, o último é aquele, o penúltimo é esse, perfeito, agora deixa eu seguir, só pra TV pegar, tá daí, isso, ok, não, foi no último, quem faz o gol tá impedido, é, porque a bola veio do parceiro teu, não, do teu companheiro, algumas coisas importantes pra esclarecer nesse lance, né, é, é, pensei, primeiro em relação a marcação de impedimento, é, o penúltimo defensor não precisa ser o goleiro, naquele lance o goleiro tá antes de dois defensores, então por isso são os dois defensores, é, que são considerados pra marcação ali, pra, pra que seja feita a linha de impedimento, e a discussão tá justamente na marcação da linha, né, se o ponto ali que foi paralisada a imagem é exatamente o ponto onde há o último toque antes da finalização, né. Exatamente, por isso que nós apresentamos, né, a, o áudio disponibilizado pela CBF, porque ontem, durante a transmissão, a gente não foi plugado, né, o momento, até, até pergunta, nós estamos na TV, Mica, pergunta pro operador de áudio lá, pro, pra quem, pro quality manager lá da, da cabine do VAR, porque não foi plugado durante a transmissão, então surgiu uma dúvida, se o ponto de contato foi ali, no momento que o, que o Luiz Araújo teve a primeira ação, ou se a bola bate no tornozelo dele, mas durante a revisão do VAR, quando ela faz ali, tem os quadrantes ali pra poder determinar, é, a bola, ela chega a se movimentar nessa primeira ação do Luiz Araújo, a bola chega a se movimentar, e de acordo com a regra do jogo, o, 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 o árbitro, ele tem que analisar o primeiro impacto na bola, então ela, quando ele faz o movimento, a bola se movimenta nessa primeira ação, é o primeiro, é o primeiro toque dele na bola, e aí depois tem a outra ação pegando no tornozelo dele, portanto, a decisão foi correta, sim, e inclusive não mudaria a posição, claro, que tem sempre que buscar o, o, o ponto correto ali, né, determinar o frame correto, mas também não mudaria a posição do, do Gabriel, porque como você citou, de acordo com a regra do jogo, no momento do toque na bola, tem que ter dois adversários, entre a bola e a linha de fundo. Como o goleiro Léo Link saiu, o penúltimo defensor passou a ser exatamente o... Tiago Heleno, né? O Tiago Heleno, porque o Madson era o último, o Léo Link sai para fazer a defesa, e o penúltimo é o Tiago Heleno, o assistente lá em cima, a gente percebe que ele não corre, que ele teve dúvida de quem tocou, por isso que o Daronco o tempo todo avisa, foi o ataque, 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 para informar que o ataque, o jogador de ataque tinha tocado na bola pela última vez, o assistente acabou não percebendo ali, por isso que ele informou. O Bandeira, perdão, ele não levanta e também não corre? E o procedimento é exatamente esse, porque quando ele tem dúvida, ele não pode marcar o impedimento e também não pode dar o gol, então ele tem que fazer esse trabalho de equipe com o árbitro de campo, com a seguinte informação, o Gabriel está em posição de impedimento, quem tocou na bola, se essa ação tivesse sido do Tiago Heleno, de um defensor, caracterizando uma nova origem, seria um gol legal, então ele perdeu em função da disputa ali, mas foi claramente o toque do Luiz Araújo, portanto, e nesse toque aí, o Gabriel só tinha um adversário, só o Madson, porque ele está à frente do Tiago Heleno e a referência foi a cabeça do Tiago Heleno, olha só, a linha traçada na cabeça do Tiago Heleno e no ombro lá do Gabigol, portanto, em posição irregular. Correto, a marcação então de impedimento do gol do Gabriel ontem na partida entre Flamengo e Atlético Paranaense. Nessa mesma parte do gol do Atlético, a gente mostrou ali no início dos acréscimos, da confusão dos acréscimos, sai de uma marcação de pênalti. Bem marcado o pênalti do Davi Luiz? Bem marcado, acho que um pênalti indiscutível, o Daronco no campo de jogo não perdeu, porque a recomendação é que o árbitro, dentro do possível, esteja na linha do chute, para poder observar a ação do defensor. Ele estava próximo, mas não tinha um bom ângulo, porque ele estava na meia-lua, numa visão ali na diagonal, o braço esquerdo do Davi Luiz está numa posição natural, mas o direito tem uma ampliação, sim, numa ação de bloqueio, e na hora do chute do Julibar, ele acaba tendo essa ação ampliando o espaço do corpo, e o pênalti foi bem marcado. Outra partida, né, Criciúma e Bahia. A gente tem a expulsão, a gente está revendo o lance ali correto, mas no jogo do Criciúma tem a expulsão do goleiro por dois cartões amarelos, amarelos praticamente, em sequência. Eu tenho dúvida até, o PCC, esse primeiro já não era para vermelho, né, mas foi amarelo esse carrinho do goleiro, e na sequência ele atrasa o reinício da partida, né? É isso, jogo apitado pelo Flávio Souza, e tem essa disputa do Gustavo com o Tassiano. A primeira ação do Gustavo é claramente na bola, só que na sequência ele tem uma ação adicional e acaba atingindo o Tassiano. Se o Tassiano tivesse chegado primeiro e tirado a bola, e essa entrada fosse direta no Tassiano, talvez a gente discutiria aqui o cartão vermelho, sim, o VAR inclusive recomendou a revisão, o Flávio Souza manteve a decisão de campo, eu concordo, porque a bola acabou escapando também do Tassiano, ele ficou sem o domínio ali da bola pela ação do goleiro, né? Estou chamando a atenção para a postura do árbitro, que foi curiosa de fato, porque na sequência ele vai bater um tiro de meta, e aí demora a fazer a cobrança, o árbitro vai dar o cartão amarelo. Porque ele demora a dar o vermelho na sequência, deu a sensação que ele tinha esquecido, que o goleiro já tinha um cartão amarelo, não? Exato, mas em relação, todos nós aqui, a gente critica bastante em relação à cera nos jogos, inclusive estamos com a campanha do Joga Mais no Sport TV, o goleiro muitas vezes faz a defesa e fica no chão fazendo cera, mas para mim essa expulsão foi rigorosa, porque o Gustavo, ontem na transmissão, até o Conrado Santana chamou a atenção, foram 12 segundos, do momento que a bola saiu, tem um Gandula que sai com a bola reserva, sai correndo com a bola, com essa bola que vai fora do campo, e lá atrás do gol tem a bola posicionada do lado anterior, ele vem aqui, ele pega a garrafa d'água, toma a água, mas foi uma ação muito rápida, olha só, deixa a garrafa no chão e já vai se posicionar para bater o tiro de meta com 10 segundos, eu acho que foi uma atuação rigorosa do Flávio Souza, e se ele esqueceu do cartão amarelo, é pior ainda, porque ele tinha acabado de aplicar o cartão amarelo na disputa da falta, ele dá o cartão amarelo e vira e opa, aí ele volta com o vermelho no bolso, mas total falta de concentração, porque ele recebe o cartão amarelo nesse lance, tem a dúvida aí de amarelo e vermelho, teve o debate, inclusive o VAR chamou, na cobrança da falta, teve essa ação do Gustavo, que para mim foi, assim, não foi, dentro do padrão do futebol brasileiro, acho que não foi com aquela cera, não houve assim, tanta cera por parte do goleiro, vamos esquecer que o Flávio Rodrigo de Souza já foi para reciclagem depois da primeira rodada no Vasco e Grêmio, exato, em função daquele pênalti não marcado, aquele toque de braço do pitão e depois o pênalti do Rodrigo ali em cima do Galdanos, foi afastado, ele mais três árbitros, ficou fora praticamente 33 dias sem apitar jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, voltou no clássico, na rodada do meio de semana, entre Botafogo e Fluminense, e na minha avaliação. Estou bem, estou bem esse jogo. Então, eu discuto, porque para mim o Martinelli deve ter sido... Ah, o lance do Martinelli. Ah, aquele jogo por cima, a gente estava junto no troco. Dez minutos de jogo, uma entrada dura do Martinelli. Ele tem um critério, né, porque, assim, eu sei que não são lances iguais, né, mas assim, ele, talvez na avaliação dele, esse tipo de lance não seja para vermelho, porque o Martinelli também deixou uma perna por cima, agora o goleiro do Criciúma também deixou uma sola. É, eu acho que a diferença dos lances, Eric, é a questão que essa ação do goleiro foi muito clara, claramente na bola primeiro, e aí depois ele teve uma ação adicional, e a do Martinelli, ele chega atrasado, e foi com força excessiva, e acabou atingindo o... Me fugiu o nome agora do jogador do Botafogo que foi atingido, acabou atingindo o jogador do Botafogo, a entrada do Martinelli, que na minha avaliação era um lance, sim, para cartão vermelho, o Flávio, e naquele jogo o VAR nem chamou, né, respeitou a decisão de campo, mas na aplicação do cartão aí, ele não poderia ter esquecido, porque o amarelo foi, assim, antes, na cobrança da falta, e aí depois a pressão dos jogadores ali do Bahia, ele mostra o segundo amarelo e o vermelho, então significa que se ele tivesse lembrado do primeiro amarelo, eu acho que dificilmente ele expulsaria o goleiro Gustavo, mas para mim foi uma expulsão muito rigorosa, exagerada. Na goleada de 5x0 do Cuiabá sobre Fortaleza, Fortaleza teve dois jogadores a menos por conta também dessa confusão que envolve o Renato Kaiser e o técnico do Cuiabá, o Petit, né? É, o Petit que segurou a bola ali, né, e ele não pode fazer isso, essa ação dele é punível com o cartão vermelho direto, né, deveria já ter sido expulso sem a revisão do VAR, aí você tem uma ação que é grosseira, assim, do Renato Kaiser, na reação, mas tudo tem a origem no péssimo comportamento do Petit na área técnica, que segura a bola para retardar o reinício do jogo. Valoriza um pouco o empurrão, né, também não foi o empurrão que ele se jogou ali. É, mas assim... Chega para lá, né, foi sair daqui. Você consegue imaginar isso acontecendo na Eurocopa? Difícil, eu acho que o Petit, trabalhando lá também, dificilmente teria essa ação. Ele já incorporou a péssima conduta que a gente tem aqui nas áreas técnicas, olha só, teve sim uma impactação do Kaiser, o Jefferson de Moraes, o hábito, expulsa o Kaiser, na sequência tem a ofensa, tem a ofensa do Brits, que recebe o cartão amarelo no primeiro momento e depois é expulso, também dois jogadores do Fortaleza e o VAR, Rodrigo Guariz, recomendou a revisão e num lance que faltou a atenção da equipe da arbitragem em campo, do conhecimento, inclusive, da regra, porque o assistente, Leone Rocha, e o quarto hábito aqui, que estava trabalhando no jogo, já deveria ter chamado a atenção, que é uma ação para expulsão. Lembrando que o Cuca, na final da Libertadores de 2020, Santos e Palmeiras, ele foi expulso, porque ele segurou a bola, num arremesso lateral, que era a favor do Palmeiras e do Marco Rocha, e o Patrício Lustou, o hábito daquele jogo, expulsou imediatamente o Cuca, então é uma atenção, porque isso é texto de regra. O treinador, que retarda o reinício de jogo da equipe adversária, tem que ser expulso do campo. Um dos expulsos foi o Brits. Eu acho que vou te explicando isso para o Petit, né, você estava segurando a bola. O Brits foi expulso? Foi o outro expulso. Foi expulso três vezes, Alexandre. É, depois da expulsão do Cássio, ele recebe o Amarelo, e aí depois ofende, ofendeu o Jefferson de Moraes e foi expulso na sequência, mas aí fica aquilo, né, Eric, até gostaria de ouvi-lo aí, que você falou bastante sobre essa questão da educação esportiva. É, porque assim, já tinha se resolvido o problema, o que que ia mudar da decisão do árbitro, né? Então, já tinha uma decisão, aí quem se prejudicou foi o Fortaleza, que precisou participar de um jogo com dois jogadores a menos, já tinha visto que o Cássio tinha sido expulso pela confusão, aí você acaba se envolvendo em mais confusões, em mais confusões, enfim, o jogador precisa pensar um pouquinho, assim, não só no que ele está fazendo em campo, ele precisa ter um pensamento mais aberto, eu acho, assim, mas isso tudo é o meio, não é só o atleta, eu não quero só culpar o atleta. Quando ele vê um técnico fazer isso, dá direito a ele fazer aquilo também, entendeu? Então, assim, está tudo muito estressado, a gente estava falando no bloco anterior aqui, está todo mundo muito estressado, assim, a gente precisa dar uma respiradinha, porque, cara, as coisas estão acontecendo, a cada rodada tem 4, 5 episódios desses, de bololô em torno de juízo, claro. É importante registrar e até lamentar também, além da terceira expulsão do Brits, que chamou a atenção o Leste Carmona, mas na súmula o árbitro reportou que, além, né, o xinhamento, além disso, foi uma ofensa homofóbica, do Brits ao árbitro, não vou transcrever tudo, mas pode expulsar mesmo, filho do não sei o quê, e aí usou a expressão do animal que é usado como ofensa homofóbica, o veado, e seguiu as ofensas, e por conta dessa, tomar naquele lugar, enfim, outras ofensas naturais e uma ofensa homofóbica em meio a essas ofensas, levou cartão vermelho e pode ainda ser julgado, então, pelo SCJD, né? É isso, como o vermelho foi direto, o amarelo permanece, desculpa, Lédio, é tetra, são quatro vermelhos. Então, a correção não estava, foi rápida, mas tem que ir rapidinho, vai. Eu vou tentar atualizar, o jogo estava 3x0 quando isso aconteceu, era a reta final do primeiro tempo, o Fortaleza tinha jogado muito mal, obviamente, estava tomando 3x0, mas tinha um tempo inteiro para se recuperar, depois disso ainda leva o quarto gol nos acréscimos do primeiro tempo e o quinto no segundo tempo. Então, assim, é inconcebível você aceitar uma expulsão como essa de um jogador profissional. Isso foi expulso duas vezes no estadual, uma vez na Sul-Americana, contra o Boca e agora no Brasileiro. Provavelmente agora vai responder também pela ofensa homofóbica, porque é algo que o tribunal tem tido bastante rigor e precisa ter, né? Porque homofobia, inclusive, hoje pela legislação brasileira, é crime. Mas eu sei que, só para mencionar o tempo, a gente fala muito do atleta, mas assim, o meio todo está muito problemático. Esse Flávio Souza é o mesmo árbitro que fez a confusão ali e não deu o pênalti para o Grêmio no jogo contra o Vasco no início do Brasileiro, o primeiro jogo, que fez a maior confusão. Então, ele já tem histórico de atrapalhadas e acabou prejudicando o Grêmio e agora o Cristiano Mendes ainda ficou um mês de suspensão e acabou voltando. Então, está na hora da CBF tirar esse árbitro aí que não está com nada. Deixe seu joinha, o seu like e até o próximo vídeo. Deixe seu like e até o próximo vídeo. Deixe seu like e até o próximo vídeo.